Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um tutorial do vídeo. Tá aqui minha máquina, Intel Core i3-530 4GB de RAM, AMD Randeon HD 5450, e vamos rodar o emulador do Playstation 1, pessoal. Vamos rodar o emulador do Playstation 1. Vamos embora. Tchau. 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 A primeira hora foi o Edith Superchina. 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 Tokihara está no lado do Dribu! Popovski Chute! Kema Tocchi Tocchi Dribble de alcançar Tocchi 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 O que é isso? Bota! Bota! Temo! Bota! Shute! Bota! 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 Pokemon D! Sia- ... ... ... ... Tchau, tchau. Seu Paulo... Seu Paulo... Tiv haw ha hambú... Speaking Xem... Zandirok... Popovski... O que é o que é o que é o que é? Locovenec Miracle Go! もう一度見てみましょう Dの守りきで カップ 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 A gente pode dizer que é uma beleza do que a gente não fez mais. Primeiro, que deixa é uma palavra de turquência. Eu realmente acho que é uma jogadora maravilhosa. O que é isso? 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.